Pedro Neves, Amanda Tomé, fazendo este baita programa. Eu vou tomar um mate velho bem topetudo e vou pedir pra que eles toquem mais uma música. E o Pedro chama a música e nós encerramos o programa. Voltamos domingo, porque temos mais mulheres preparadas aí nas gravações. Vou dizer pra você, não vou... Pra domingo que vem, tem coisa boa aí que vem direto de canela. Aguarda. Marcos, a próxima música eu quero fazer uma homenagem ao Adão Sirinei. Que é o patrão aqui do... Proprietário desta casa. Proprietário aqui do galpão do Palácio, o Grão Palácio. Essa música é a letra minha e do Dionísio Costa. E a gente defendeu aqui no quarto canto galponeiro. Que é o festival. O Adão é o responsável pelo festival. Na ocasião quem cantou foi o Paquito e o Joia. Amanda estava no acordeon também. Junto com o Paquito. Junto com o Paquito. Nossa, tu tá... Tá podendo, né, Amanda? Vem se na dupla. Era uma guerra. Tá podendo, né? Era duas gaitas mandando braço. Eu não cantei, só fiz violão na ocasião. Agora eu vou cantar. Quem canta a terra. Tá, então. Vamos ouvir a música pra encerrar o programa. Obrigado. Até domingo. Me dá licença, vou exaltar minha terra. Cochilha, coxilha, serra, mata, verde, céu e mar. As melodias vêm das fárgeas e canhadas. Das madrugadas que eu levanto pra matear. Ao pé do fogo do borralho no galpão. Com o meu violão ali me abanco a versejar. A de suas brasas, batutição, condição. Me garante a inspiração. Então me ponho a cantar. Quem canta a terra reconhece de onde veio. E não faz feio em qualquer lugar que pisa. Cruzando a vida, taureia, o tempo é não verga. E tudo aquilo que enxerga pela canção se eterniza. Eu sou da cepa, dou mais puro atavismo. Regionalismo que eu trago no coração. Essência guapa sem mistura ao modernismo. Meu gauchismo carrego por devoção. Tudo que falo, o que faço e o que canto. Não vem de fora, vem da minha tradição. Minha cantiga é campeira, é fandangueira. E sem influência estrangeira, me garante a inspiração. Quem canta a terra reconhece de onde veio. E não faz feio em qualquer lugar que pisa. Cruzando a vida, taureia, o tempo é não verga. E tudo aquilo que enxerga pela canção se eterniza. Refugio modas que o tempo novos me exigem. Pois minha origem é do tempo da umbidrade. Quando a vergonha tinha força e mais valia. E a valentia sustentava a identidade. Hoje o tempo é outro, eu sei, mudou bastante. E a um semelhante não se impõe brutalidade. Então peleio pelo que é tradicional Carregando meu arsenal de versos, falo a verdade. Quem canta a terra reconhece de onde veio. E não faz feio em qualquer lugar que pisa. Cruzando a vida, taureia, o tempo é não verga. E tudo aquilo que enxerga pela canção se eterniza. Chora, galera! Quem canta a terra reconhece de onde veio. E não faz feio em qualquer lugar que pisa. Cruzando a vida, taureia, o tempo é não verga. E tudo aquilo que enxerga pela canção se eterniza. Eita, coisa linda! Obrigado!